Sempre olha os problemas dentro de uma visão construída. Então, quando nós criamos visões com referenciais limitados, aí naturalmente nós temos coisas que são irreversíveis dentro do referencial limitado. Agora, dentro de uma perspectiva muito ampla, os próprios referenciais limitados se dissolvem junto com os problemas e as doenças correspondentes. Então, o Goode vai diagnosticar essa doença que a gente vai, por exemplo, descrever como uma experiência cíclica. Na verdade, a experiência cíclica seria um sintoma. A doença seria a avídia, ou seja, a perda da lucidez. Quando nós perdemos a lucidez, nós desenvolvemos sintomas. Os sintomas são a experiência cíclica. Ou seja, olhando em volta, nós vemos que, inevitavelmente, tudo que diz respeito a nós tem um início, um meio e um fim. Aquilo, ciclicamente, tem um período favorável, uma tentativa de sustentar e depois aquilo afunda. Então, cada vez que eu me olho no espelho de manhã, eu chego à conclusão que a experiência cíclica é visível. Isso é inevitável, a experiência cíclica. De vez em quando eu vou no Dr. Domingos para ver se eu dou uma arrumada. Mas fazer o quê? Experiência cíclica. Eu posso puxar freio de mão, mas a coisa segue. Sem solução. Então, a experiência cíclica é isso. Em um sentido mais dramático, a experiência cíclica é assim. As coisas boas que nos atraem, num certo momento elas viram e se transformam em fontes de sofrimento. Essa é uma visão um pouco pior, mas é completamente verdadeira. De modo geral, a gente não entra em alguma coisa ruim por vontade. Quando a gente vê que está quente demais, frio demais, agressivo demais, nós já não entramos. A gente só entra quando aquilo está sorrindo. E é assim mesmo. A gente entra quando aquilo está sorrindo, e aquilo vira e se torna um ambiente opressivo, um sofrimento. Então, essa é a descrição que o Buda dá para a experiência cíclica. E nós estamos numa experiência cíclica em diferentes níveis de tempo também. Por exemplo, nós temos a nossa vida, que é uma experiência cíclica longa, vamos dizer assim. Especialmente os tibetanos, eles lembram a experiência cíclica de várias vidas. Então, esse mesmo nível de consciência, ela pode atravessar várias vidas físicas, diferentes corpos físicos dentro de uma sequência. Como o próprio Buda Sakyamuni. Então, ele viveu três eons, uma coisa complexa assim. Então, muitas diferentes vidas até atingir a iluminação. No caso, ele ultrapassa a experiência cíclica. Mas a maior parte das pessoas, a maior parte dos seres, ele simplesmente vagueia por um longuíssimo tempo de muitas vidas e, nesse período, atravessa os vários reinos da existência. Ainda que isso, dito assim, seja efetivamente simbólico. Não é que haja esses vários reinos e tudo isso de uma forma sólida. Mas é como se nós passássemos por experiências mentais de um tipo. E essas experiências mentais, elas podem, com seus referenciais, suas visões, suas sensações, elas podem perdurar, não só por uma vida, mas por várias vidas. É como se nós tivéssemos grupos kármicos que se mantêm mais ou menos coesos durante várias vidas, produzindo experiências semelhantes. E, mais adiante, nós vamos trocando de grupo kármico, vamos andando em outras direções. Então, todos nós temos esse obstáculo. Todos nós estamos imersos nisso. Então, nós fazemos esforços, mas as nossas vidas, elas são curtas. De modo geral, quando as crianças nascem, quando eles desenvolvem alguma noção assim, eles pensam que a vida é muito longa. Imagina, um ano custa muito passar. Um mês é muito tempo. De um verão para o outro, aquilo é o mundo inteiro que acontece. Uma hora. Se a pessoa tiver que parar uma hora, esperar alguma coisa, uma criança esperar uma hora por alguma coisa, aquilo é algo insuportável. Mas, progressivamente, nós vamos reconhecendo que o tempo é curto. Então, quando nós nos aproximamos do fim da vida, é como se a vida tivesse passado em um raio. Então, essa é a descrição. Que os velhos, que eu ainda estou longe disso, os velhos fazem essa descrição. Aquilo parece que passou rápido. Eu ainda estou nessa fase, uma hora é um longo tempo. Então, nós temos essa questão da experiência cíclica e do tempo, da rapidez, dessa relatividade do tempo e também da sensação de que a vida pode passar um pouco rápido. Essa sensação se amplia quando, por exemplo, na situação dos Pratyekabudas, Pratyekabudas, que eles têm muitas ideias próprias. Então, eles podem pensar assim, agora eu vou andar por aqui porque isso é a minha intuição, esse é o caminho. Aí eles andam por dez anos por ali e aquilo não é bem aquilo. A solução é uma outra solução. Aí eles descobrem outras visões, aí eles trocam para outras visões. e assim vão indo. Aí, de repente, eles se dão conta de que eles precisam de dez anos para avançar um pedacinho. Aí eles olham o que falta, não vai dar tempo. Eles têm essa sensação. Os seres do samsara, muitas vezes, eles não têm uma sensação de um caminho propriamente. Eles têm noções mais estretas. e ainda que eles tenham visões estratégicas, muitas vezes, eles não se dão conta de que esse caminho é complicado. Ele é frustrante porque, efetivamente, as pessoas não levam nada. não importa quanto elas acumularam e quantas formações elas fizeram e quantas pós-graduações, ou seja o que for, as coisas simplesmente passam e elas se dedicam a coisas que vão perder pelo meio dos dedos, inevitavelmente. Só que quando chegam a um certo ponto da vida, elas se dão conta de que existem outras coisas. mas aí é como se a vida já tivesse passado dois terços ou três quartos ou quatro quintos. Aí a pessoa se dá conta de que ela realmente esteve muito ocupada, mas é uma ocupação como se fosse uma perda de tempo. É assim. Então, nada daquilo vai resultar em coisa alguma ou vai... ela não vai levar nada daquilo. e eventualmente se ela acumulou muito ela vai ter problemas de várias ordens. Porque ela vai ter que dividir aquilo. Eventualmente se ela conseguir dividir direito amortece a vida dos filhos e dos herdeiros, porque eles pensam agora não vou fazer mais nada. Não tenho mais nada para fazer. Eu vou trabalhar por quê? Está tudo resolvido, né? Então, essa é uma dificuldade que os próprios vitoriosos vão encontrando em algum momento. E também a perda da capacidade de manter o domínio sobre as coisas. Então, esse é um sofrimento inevitável do samsara. Mas, aqui eu estou descrevendo esses aspectos especialmente para enfatizar a importância do ensinamento do Buda que diz o sofrimento ele é construído e cessa. A nossa natureza está além disso. Então, quando nós olhamos essas questões todas nós podemos entender que o ensinamento principal do Buda ele se dirige como uma bênção para nós no sentido de nos acordar de um tipo de vida que é como se fosse uma vida ligada ao desconhecimento da nossa realidade tal como as coisas são. A gente não se dá conta de como as coisas são como é a nossa natureza o que nós estamos fazendo e a gente não entende as nossas identidades o que está acontecendo onde é que elas surgem a gente não entende isso. A gente não consegue colocar o pé no chão verdadeiro. se a gente pensar assim os animais eles não entendem a vida humana não conseguem compreender as coisas da nossa vida. Então, do mesmo modo nós podíamos dizer os seres humanos não compreendem as coisas da realidade. Eles confundem os mundos mentais que brotam na sua imaginação confundem com a realidade. Constroem realidades passageiras flutuantes fantasmagóricas e sofrem dentro dessas realidades. Mais do que o sofrimento eles têm o que é chamado sofrimento totalmente pervasivo que é o fato que eles estão dentro de um mundo não vamos dizer assim real mas um mundo delusivo um mundo que parece completamente verdadeiro e domina a mente deles mas eles não conseguem compreender a realidade disso. Eles olham e não entendem. Nós vimos muitos exemplos e entre eles vocês recuem assim dois anos três anos recuem alguns anos a gente não imaginaria que os países de primeiro mundo estariam com tal dificuldade como estão hoje. A gente não imaginaria isso. Talvez a gente não esteja nem entendendo bem o que está acontecendo. Então como que isso pode acontecer como isso pode se projetar. Então por períodos nós desenvolvemos ideias aquelas ideias elas se ampliam em direção a todo o universo e passam mais adiante passam porque são visões luminosas da realidade são construções de mundos. Então quando nós estudamos a história da ciência nós vamos encontrar isso também. Muitas diferentes visões complexas do mundo sendo sucedidas por outras visões complexas e outras visões complexas de modo geral definitivas. Quando as ideias vêm elas parecem completamente definitivas. Isso é a própria ignorância. Então nós vivemos dentro de mundos ilusórios e dentro desses mundos nós explicamos algumas coisas e outras nós não conseguimos explicar e de modo geral o período de vida que nós estamos andando é dominado por uma por algumas dessas visões que se encerram a nossa vida se encerra e essas visões seguem elas duram mais tempo assim mas essencialmente nós estamos dentro dessas limitações será que vai falhar aqui? Não? Não? se a gente olhar os diferentes seres nós vamos perceber assim só por uma razão didática nós podíamos dizer que tem como que três grupos esses grupos eles seriam assim muitos seres acho que a maioria a imensa maioria dos seres eles operam de um modo muito automático muito automatizado é como se eles não raciocinassem bem sob o ponto de vista estratégico o que eles deveriam fazer como que eles andam eles simplesmente se movem como descrito na roda da vida ou seja eles se movem impulsionados por um movimento de energia que vem através da dimensão kármica ou seja alguma coisa que brilhe pulsione de dentro a pessoa simplesmente segue aquele objetivo acho que vai falhar então as pessoas seguem se aquilo brilha ela segue é muito simples é parecido com as crianças de modo geral as crianças levam um tempo para poder parar diante das coisas raciocinar e decidir elas de modo geral elas se movem de um modo intuitivo de um modo livre então elas fluem essa primeira faixa assim esse conjunto de pessoas elas tem uma sensação de fluidez as coisas batem elas como o buda dá esse exemplo bate o sino o sino soa bateu soa tem uma natural fluidez esse movimento então esse movimento ele é produzido karmicamente mas como se fosse completamente natural a pessoa simplesmente se move então isso é um movimento intuitivo a pessoa não precisa raciocinar o que ela vai fazer as coisas surgem e se movem na visão do buda na descrição do buda esses movimentos eles incluem a operação de olhos ouvidos nariz língua tato e mente não é somente assim no sentido abstrato mas quando nós olhamos para as coisas a gente imediatamente reconhece quando nós cheiramos imediatamente reconhecemos assim por diante e também quando alguma descrição surge nós simplesmente entendemos aquilo e parece que aquilo é uma realidade completa é como se a gente não tivesse uma capacidade de recuar para olhar de novo e descrever criticamente se afastar seja do que for visto o ouvido cheirado provado de satanã a gente tem um movimento intuitivo e aquilo parece completo real então isso é uma faixa muito grande existe uma outra faixa de pessoas de seres especialmente humanos nessa faixa 1 nós temos os seres humanos e os animais também de modo geral todos operam desse modo numa faixa 2 nós vamos encontrar pessoas que tem visão estratégica elas param reconhecem que as coisas podem ter várias versões várias visões elas escolhem uma visão escolhem o time correto vamos dizer assim e vão indo numa direção mais apropriada põe aquilo na cabeça para não esquecer assim pode ter oposições né como? Ronaldinho veio para o Inter agora esse é um outro assunto né é outro assunto mas aí tem essa visão estratégica o que é bom o que é favorável como que a gente se articula faz alguma coisa que resulta lá mas mesmo essa segunda faixa de pessoas ela tem problemas eles tem problemas porque inevitavelmente por mais articulação que eles desenvolvam não há possibilidade deles ultrapassarem a noção da experiência cíclica você pode obter os resultados mas aqueles resultados são limitados a pessoa anda por ali lá pelas tantas começa a perder força e terminou tudo a pessoa num certo momento se dá conta de que ela exerceu esforço numa direção que não vai muito longe não vai é comum mesmo entre as pessoas bem estruturadas que surja surja perguntas que ela não gostaria de ter que considerar mas por exemplo essa faixa assim quando as pessoas tem visão estratégica uma visão são que quem passou